E começou hoje em Presidente Prudente o Festival Literário. Durante 10 dias o Centro Cultural Matarazzo será palco de várias ações artísticas de incentivo à leitura. Entre as páginas dos livros é cultura que se multiplica e cativa, independentemente de idade. É um passeio e ao mesmo tempo é mais um incentivo. Eu sou suspeita, né? Eu amo livros. Nossa, eu tô adorando. Eu tô amando ficar aqui. Tem tanto livro legal. O Festival Literário tem volume. São aproximadamente 30 mil títulos dos mais variados gêneros. O Vinícius, de 14 anos, ficou impressionado e tá em busca de novidades. Eu sou mais ligado em livros de psicologia. Inclusive, eu comprei um livro aqui, do Joseph Murph, sobre libertar o poder do seu subconsciente. Nesses corredores, a atmosfera que estimula o sentido. Olhares atentos para escolher qual exemplar levar para casa. E as crianças saem de sacola cheia. A turma da Mônica é jovem. Bastante. O que você escolheu aí? Gibi e mangá. Nesse ambiente de prato cheio para explorar o desconhecido, o aprendizado não se restringe apenas às páginas dos livros. Vale misturar. Como? Nesse espaço dedicado exclusivamente à ciência e tecnologia. Simulador de realidade virtual e os laboratórios científicos deixam todos ansiosos para experimentar. Tá ansioso, né? Nossa, tipo, muito. Muito mesmo. Gostei dos livros e do joguinho ali. Esse ano, o festival é realizado no Centro Cultural Matarazzo, que vai ser palco também para atrações com personalidades artísticas. Esse ano vamos receber autores e atrizes como Lucélia Santos ou Marcelo Rubens Paiva, Supla. Marca registrada do festival é também no preço. Mais de 3.900 alunos receberam os cheques livros, diferencial nos valores dos títulos comercializados nos estandes, que facilita a aquisição do saber. Tá todo mundo convidado, vale a pena comprar os livros aqui. Vai pagar bem mais barato. O festival segue até o dia 2 de setembro, de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 10h da noite e aos domingos, das 2h até às 10h da noite. A entrada é de graça.